A novidade no site dos tribunais eleitorais de todo o país está funcionando desde a semana passada. O programa implantado pela Justiça Eleitoral permite que pessoas cegas e surdas tenham acesso a todo o conteúdo do site. Basta usar esses dois ícones no alto da página. Segundo o analista do TRE em Goiás, a mudança veio atender uma demanda antiga dos eleitores com deficiência, que desde 2004 são obrigados a votar e já contam com urnas adaptadas. Mas ainda tinham dificuldades para acessar as notícias oficiais do TRE. Possibilitar que os conteúdos dos sites da Justiça Eleitoral, TCE e TRS, todos sejam acessíveis. Seja para pessoa com deficiência visual, seja para surdo-mudo. Quando a pessoa for usar pela primeira vez a novidade, acessando o site do TRE pelo celular ou por um tablet, por exemplo, antes disso ela tem que instalar um aplicativo que se chama Ribenar. Sem ele, esses dois ícones aqui, tanto o ícone do áudio como o da linguagem de sinais, Libras, eles não vão funcionar. Vou fazer a demonstração. Eu já instalei no meu celular esse aplicativo e agora é só selecionar aqui o texto. Eu selecionei o texto que eu quero ouvir o áudio, por exemplo, venho aqui no ícone do áudio, ele vai me transferir para o aplicativo. O ministro Luiz Fux reúne-se com os presidentes dos TRS para discutir eleições 2018. Pronto. Se eu fosse uma pessoa que não enxerga, que tem alguma dificuldade, eu então ouço esse texto e assim com qualquer conteúdo do site. No caso de deficiência auditiva, um dos ícones aciona a leitura de texto em Libras, a linguagem brasileira de sinais. Leandro ainda não sabia da novidade. Depois de um acidente de moto, ele perdeu a visão de um dos olhos e enxerga vultos com o outro. Para ler textos na internet, usa ferramentas e aplicativos com leitores de tela. Abrir na internet o site do TSE. Vamos ver o que ela vai fazer. Verificando minhas fontes. No primeiro contato com as ferramentas do site do TRE, ele aponta alguns problemas que impedem que uma pessoa cega tenha acesso a informação com total independência. Várias dificuldades para conseguir acessar, chegar até a parte onde existe a acessibilidade do site. Eu acho que ainda necessita de algumas mudanças para que o deficiente visual tenha independência na hora de utilizá-lo. Apesar disso, ele elogia toda e qualquer iniciativa de facilitar o acesso à informação para pessoas como ele. Tudo que puder melhorar para que nós tenhamos acessibilidade, independência, tudo é válido, tudo é bem-vindo.